Oi gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 44 do Enem PPL 2019. Quero mandar um beijo para o Diógenes Farias, veterano aqui no canal desde o início do ano. Ele está assistindo, está acompanhando, comentando, dialogando comigo nas questões de linguagens Enem. Muito sucesso para você, viu meu amor? Carlos Ferreira também está comentando sempre. Chegou aqui na época do quarto de despejo, leitura que eu adorei ter feito, gente. Tem a playlist, vou colocar no izinho a playlist, quarto de despejo, vai ler também, é muito maravilhoso. Então beijo para o Carlos Ferreira, está comentando em quase todos os vídeos. E para o Axon também, tem comentado bastante aqui nos vídeos. Gente, eu fico muito feliz. E eu acabei de abrir o computador para dar uma verificada aí na movimentação. Giannini, certamente tu faz parte do sucesso dos que te acompanham aqui pelo YouTube. Grata pelas palavras de carinho, Kézia. Oh meu amor, eu adorei fazer essa leitura do seu comentário, adorei. Que coisa gostosa, gente. Fico muito feliz. Gente, na medida do possível, estou aqui tentando, fazendo o que dá para fazer para acompanhar os comentários de vocês, para responder. Não tenho tido tempo de fazer as respostas lá por escrito, como eu gosto de fazer. Dando os detalhes sobre as perguntas feitas. Principalmente quando as perguntas são dúvidas em algumas questões, tá gente? Eu não tenho conseguido fazer isso. Eu estou escrevendo, planejando e escrevendo trabalhos acadêmicos. Não tenho tido tempo de janeiro realmente, olha, nem saindo com ninguém também. Os amigos chamando eu dizendo, não gente, não vai rolar. Férias em casa, é isso mesmo. Escrevendo, tá minha gente linda. Mas eu também quero falar para a Tainali Ferreira, LPS. Ela perguntou, o Enem 2020 será de muita interpretação? Será, professora Kézia, que o Enem 2020 terá uma prova de linguagens assim também com muita interpretação? Gente, eu espero que sim, né? O ano de 2020 é o ano em que o Ministério da Educação sofreu várias alterações, várias mudanças. Enfim, eu não sou atinada com o governo federal atualmente, tá gente? Não, nem um pouco. E nós sabemos que o Ministério da Educação ficou, ó... Uma onda, né? E o INEP, eu não sei. Eu realmente não sei como é que vai acontecer. Recebi alguns e-mails do INEP, já que eu sou professora de português, né gente? E sou, tenho formação em letras suficiente para elaborar questões do Enem também, por exemplo. Recebi e-mails do INEP chamando, né, para compor o quadro de elaboradores das questões que eu realmente não participei, né? Não entrei, mas enfim, não sei se houve uma mudança muito radical, não sei como é que foi isso. Eu nunca tinha recebido esse tipo de e-mail, foi a primeira vez. Não sei qual é a equipe que está compondo a prova de linguagens atualmente, não sei, não faço ideia. Eu espero que continue do mesmo jeito, eu espero que eu acredito, já disse para vocês que eu acredito na fundamentação teórica da prova de linguagens do Enem. E que ela seja interpretativa, sim. Mesmo quando as questões são de linguística, de análise linguística, ou de análise do texto, análise literária, elas sempre têm a necessidade de você interpretar, elas sempre dão a você uma necessidade de interpretar o texto. Todas as questões de linguagens têm texto. Eu espero realmente que não mude isso. Que não caia aquela prova de, com uma frase, e você tenha que apontar o que é oração subordinada ali naquela frase, e qual é a junta adverbial da frase, tá, minha gente? Eu espero muito, muito, muito que não caia um negócio assim, aquela prova mecânica, né, dos vestibulares de antigamente, como o que eu fiz para Direito nos anos 80. Gente do céu. Final de 80 para início de 90, tá, foi em 1990, na verdade, é. Eu ingressei em Direito em 1991. Tá, minha gente? Eu espero realmente que não voltemos a um tipo de prova mecânica, conteudística, sem interpretação de texto, mas eu estou igual a vocês, ansiosa, esperando para ver como é que vai ser a prova de linguagens do ENEM 2020. Desejando sucesso. Bom, dito isto, curte aí o vídeo. Se você não estiver inscrito ainda, pode se inscrever. É de graça. Fica aqui comigo, gente. Vamos engajar o canal para ele crescer. E assiste a propaganda completamente, por gentileza. Assiste. Essa é a sua forma de dizer que é grata, que é grato. É, assistindo as propagandas dos canais de YouTube, você incentiva o nosso trabalho. Isso é maravilhoso, tá, minha gente linda? Enunciado da questão. As soluções de linguagem encontradas pelo narrador projetam uma perspectiva lírica da paisagem contemplada. Essa projeção alinha-se ao poético, na medida em que... Gostei da formulação do enunciado dessa questão. Olha só, soluções de linguagem encontradas pelo narrador e não pelo autor, né, minha gente? Ai, ai, parem de chamar o autor para participar do enunciado das questões. Tá bom, vamos lá. E a projeção alinha-se ao poético, na medida em que o texto não é uma poesia. Pelo formato, você vê que não é poesia, mas tem uma poética. Para você lembrar que poético não necessariamente se restringe ao poema, naquele formatinho de versos e estrofes. O poético, o teor poético, também pode aparecer nas narrativas, tá, meu amorzinho, minha amorinha? Vamos ler o texto. As montanhas correm agora lá fora, umas atrás das outras, hostis e espectrais, desertas de vontades novas que as humanizem, esquecidas já dos antigos homens lendários que as povoaram e dominaram. Carregam nos seus doços poderosos as pequenas cidades decadentes, como uma doença aviltante e tenaz, que se aninhou para sempre em suas dobras. Não podendo matá-las de todo ou arrancá-las de si e vencer, elas resignam-se e as ocultam com sua vegetação escura e densa, que lhes servem de coberta e resguardam o seu sonho imperial de ferro e ouro. Referências na descrição do vídeo. A resposta correta é a letra B, que fica por último e vamos analisar as outras primeiramente. Letra A. Explora a identidade entre o homem e a natureza. Gente, as montanhas correm lá fora, atrás das outras, hostis, desertas, carregam pequenas cidades decadentes. Identidade entre o homem e a natureza. Eu acho que essa opção aqui deve ter pegado muita gente aí na questão 44. Porque o texto, ele dá, ele dá à natureza, coloca características humanas, né? As montanhas correm agora lá fora, umas atrás das outras, hostis e espectrais. Então, dá adjetivos ou dá ações para os seres inanimados, típicos do humano, né? Então, explorar a identidade entre o homem e a natureza pode confundir. Mas o que acontece aqui é de colocar, animar o ser inanimado. Não é uma identidade entre o homem e a natureza. É a natureza com características de homens. Identidade entre o homem e a natureza seria a mesma coisa. Tem uma questão em que a mulher é uma mulher com a pele seca, ossuda, que está na terra deserta. É uma questão de 2018, se eu não me engano. Ali, sim, tem uma identidade. A mulher e a terra são parecidas, né? Elas são iguais. Mas não é o que acontece aqui, tá? As montanhas correm lá fora, esquecidas dos antigos homens que as povoaram, carregam nas suas costas, nos doces, poderosos, as pequenas cidades decadentes, as cidades estão ali em cima delas, como uma doença, não sei o quê, não podendo matá-las de todo, arrancá-las de si e vencê-las, resignam a matar as cidades, né? Tirar das suas costas. Então, o texto dá à natureza, às montanhas características que seriam de pessoas. É isso que acontece. Então, não há uma identidade entre o homem e a natureza, tá bom? Aliás, parece que a natureza rejeita o homem. Não podem matá-las, tá, gente? Letra C. Identidade também, eu me identifico com alguma coisa que eu gosto, eu me sinto bem com essa coisa. Eu me identifico com vocês, que mandam comentários maravilhosos pra mim. Identidade dá isso também, é uma sensação de que os dois se gostam, tá? E as montanhas aquelas rejeitam as cidades, né? As pessoas, como uma doença aviltante e tenaz, tá, minha gente? Então, não é isso. Letra C. Congela no tempo a prosperidade de antigas cidades? Não, ao contrário, tá? Esquecida dos já antigos homens lendários que as povoadas dominaram, tá? As montanhas estão esquecidas que antigamente havia prosperidade. Hoje em dia não tem mais prosperidade. Carregam nos seus doces poderosos as pequenas cidades decadentes, como a doença aviltante e tenaz. Então, não congelou no tempo. Seria ficar toda a vida pensando que aquilo tudo ali é próspero, tá? Letra D de dado. Destaca a estética das formas e das cores da paisagem? Não. O texto não destaca isso. As montanhas correm lá fora. Ninguém falou assim se elas são altas, se elas são pontudas, se elas são verdinhas. Nada disso, tá? Então, a estética das formas e das cores das paisagens, a estética da paisagem nem é dita aqui no texto, tá? Minha gente linda, nem aparece no texto. Tô falando muito rapidamente? Eu acho que o texto tá tranquilo. Letra E, letra E. Captura o sentido da ruína causada pela extração mineral? Gente, extração mineral. Lá no final do texto fala assim, o seu sonho imperial de ferro e ouro. Não significa que a cidade extraiu ferro ou extraiu ouro, tá, minha gente? Significa aquela coisa da idade da era do ferro, da era do ouro, das eras do Império Romano, né? Eram descritos como elementos de extração mineral, elementos minerais. Tá? Esse sonho imperial de ferro e ouro tem a ver com a idade do ouro, a idade do ferro. E não tem nada a ver com extração mineral. Tá, meu amor? Já fizemos aqui por eliminação. A letra B necessariamente é a correta, já que as outras aqui, ó, já expliquei que não são. Tá? As soluções de linguagem encontradas pelo narrador projetam uma perspectiva lírica da paisagem contemplada. Essa projeção alinha-se ao poético na medida em que reveste o inanimado de vitalidade e ressentimento. É isso mesmo. Reveste o inanimado, que são as montanhas de vida, né? Como se elas fossem pessoas. De vitalidade e ressentimento. As montanhas são ressentidas. Elas entendem as cidades como uma doença e não podem matá-las ou arrancá-las de si. Toda metidinha, né? Essas montanhas são bem metidinhas. Tá bom, meu amor. Curte o vídeo, assiste a propaganda completamente. Luz e amor! Hoje é só vibrando sucesso pra você na prova de linguagens, Enem. Tchau!